então só que é uma viga simples né olha só você percebe que só de pressionar ela já cede então ali a gente vai fazer um reforço que a viga é quase quatro metros que vai ser feito a gente vai fazer um reforço nela aqui então não posso colocar em cima porque reforço em cima é pra viga em balanço nesse caso essa viga é bem apoiada ela tem sustentação nas duas pontas né então esse reforço que vai fazer você embaixo não adianta fazer reforço em cima aonde não vai ter necessidade vai ser um só gasto de ferragem então a gente vai colocar embaixo lembrando tem seu mesmo linhamento das ferragens né das duas não pode colocar por cima tem que ser por dentro mesmo linhamento para poder ter é uma força padrão entre entre elas aí você percebe que só de pressão olha já pressionam e ela já não cede mais já tá já um negócio firme já tá uma qualidade aí de uma coluna tremenda aí melhorou bastante depois desse reforço aí e não adianta você levar esse reforço né sabendo que a coluna termina em certo ponto e restante a parede ela vai seguir por cima da parede não é necessidade de você levar esse reforço né seguindo a parede é só desperdício de ferro o que vai servir vai ser somente nas duas pontas da viga né o que vai passar por cima da parede não tem necessidade de você continuar reforço então você elimina né passou um sentido sentindo você elimina esse reforço e pronto fica uma viga é segura de qualidade beleza